Isso que eu ia falar, teve alguém que você teve decepção Desse pessoal que você era fã Porta de festa e tal, e o cara te tratou mal Você fala, putz cara, eu era tão fã do cara E o cara foi escroto comigo, por nada Deve acontecer Deixa eu lembrar aqui Você falou que o José ouviu que tratou bem Muito bem, a gente gravava Ele falava os palavrões Ele é muito Eu nunca parei pra imitar, mas eu acho Pô, meu conterrâneo Ele falava com a voz um pouco Nunca parei O carioca que fazia no pânico Mas lembrando assim Ah, teve uma vez, não é que ela ficou Com raiva de mim, a minha conterrânea Luísa Tomé, tem esse vídeo também na internet Eu fiz alguma coisa Brinquei com a Luísa Tomé Eu falei do Marido dela, que era um galã, mas tinha um nariz Tipo a barraca de camping Eu fiz alguma brincadeira de Silvio Aí ela pegou, virou E jogou a bolsa em mim Pegou na peruca Mas já encontrei com ela outras vezes Foi muito legal Eu nunca apanhei Foi o Fasano que deu um soco Nesse dia que o Fasano Deu essa abraçada A gente fala como é que chama Que vem de cima na luta, no MMA É o Mata Cobra Mata Cobra que chama? Ele deu quase um Mata Cobra Foi assim, tipo com a força do tronco Cara, se você olhar e colocar em slow motion No câmera lenta A mão do cara Ele tinha uma envergadura imensa É O cara 1,95m tinha 2,15m ali de envergadura Parecia o que? O bonecão do posto O boneco de olivo O cara muito grande, velho O cara muito grande A mão do cara gigante Então eu acho que ele Deu de mão aberta Dá pra ver a ponta do dedo dele pegando na minha peruca Porque o Vesgo meio que se abaixou Sei O Vesgo perguntou alguma coisa Que na verdade Não tinha nada A ver não foi maldade Acho que ele tava num dia ruim Faz anos que eu não te vejo Alguma coisa assim Não, um trocadilho Porque o nome dele é Fasano Faz anos que eu não te vejo Porque ele tava na geladeira, talvez Eu não sei se levou pro outro lado Sexista da coisa Não sei, mas assim Não, não, eu acho que foi porque ele tava Meio alfaçado da televisão Parecia que ele tava Eu não sei Eu já pensei outra coisa É, eu acho que o cara levou pro coração Será que o cara rimou com alguma coisa do corpo lá, né? Faz anos? Anos, pois é Cheguei a pensar nisso também Pensei nisso Pois é Porque assim Não tinha um porquê, né, cara? É E eu acho ainda bem que não pegou Porque mesmo a gente fazendo uma brincadeira Não era um motivo pra fazer aquilo Na minha opinião Já passou Acho que hoje com certeza tá tudo aqui pra ele Ele é um grande ator É Um cara que eu respeito também Mas na época Acho que ficou feio pra ele Ficou Ficou, cara Porque foi muito gratuito, né? Não foi uma Uma coisa que vocês foram enchendo o saco Enchendo o saco O cara foi ficando bravo Foi, cara Até assustar Do nada, né, cara? Porque se pega, bicho Ele ia ficar sem cabeça Pô, o vesgo não é tão alto, né? Ele ia ter 1,75 Mas o vesgo é muito forte É? É que ele é um cara muito do bem Ele não é um cara de brigar com ninguém Não é um cara de bater em ninguém É um cara do bem É mesmo Mas tem muita força Pô, não sabe Então se ele tivesse um pouquinho mais de sangue nos olhos Daria pra ter revidado Caramba Teria que cortar a distância, né? Você nunca apanhou, então Graças a Deus Nem segurança, nem nada Graças a Deus, não Mas nesse dia quase pegou na peruca ali Mais um pouquinho Teria arrancado meus olhos Você é feio de doer Olha pra esse homem aqui Ele é feio Se ele tem o nariz grande Eu tenho outra coisa maior Olha só Carinha Tá sem fazer novela Tá sem fazer novela Tá na geladeira Eu não levei soco na cara Não levei soco na cara, não Não levei soco na cara, não Não, você respeite Aqui em presta Não abusamos, não Não abuso, não Sim, senhora O seu marido é mais simpático que você O seu marido é mais simpático que você É o Noel de tono Oi Olha só Olha só, a mulher tá valente Perdeu a compulsura E é porque a atriz da Globo fez sucesso É cearense também, minha conterrânea Não, Barra Malho, peraí Muita confusão, hein Eu não cheguei com falta de educação Eu estou trabalhando Ela está se divertindo Aqui é uma festa Eu tô nervoso, eu tô nervoso Eu tô nervoso Se a pessoa é famosa A pessoa tem educação A piruca dele Respeita a imprensa Fala com todo mundo, né, Gugu? É verdade, você tem que meter a boca no microfone Você tem que meter a boca, amigo É brincadeira, é um morro